Você roubou meu coração Linda menina, vem, eu sinto Sua falta, sua falta Já não sei o que fazer Você roubou meu coração Linda menina, vem, eu sinto Sua falta, sua falta Já não sei o que fazer Se eu estou errado, se sou o culpado Esse nosso amor fica tão desgastado Te peço, meu bem, mais uma chance Volta pra mim Te espero toda noite Roubou a minha paz Confesso, te suplico Eu já não aguento mais Sem ter o calor, a solidão É o que ressou pra mim Indiferença, não aguento Isso não se faz Se ouvir meu argumento Verá que sou capaz Que o nosso amor é um sentimento Que não tem mais fim Vamos lá! Você roubou meu coração Linda menina, vem, eu sinto Sua falta, sua falta Já não sei o que fazer Você roubou meu coração Linda menina, vem, eu sinto Sua falta, sua falta Já não sei o que fazer Eu já não sei o que fazer Eu já não sei o que fazer Você roubou meu coração